MÚSICA 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 Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca Ao matador subiu sem reclamar Forma azura alguma vim seu rosto Pisado por nossos pecados sem nunca aferrar Vejo com os olhos da fé seus passos na areia Vejo o lugar da cavelha ali a esperar Vejo o pregado na cruz com tanta ternura Olhando e dizendo ao pai consumado está Olhando e dizendo ao pai consumado está Olhando e dizendo ao pai consumado está